Música Bom galera, oferta da semana oferta da semana, vamos bater um papo aqui, eu vou tirar só esse momento que a gente vai bater um papo aqui, um breve papo galera, vários causos de covid estão retornando né vamos trabalhar com segurança, vamos passear com segurança vamos usar máscara agora mesmo eu estava no comércio aqui né, aqui na loja física do Comercial Piapara entrou um cidadão, falou assim, eu estou sem máscara, mas é rapidinho bom, isso não existe mais né gente, a gente está cansado de saber que isso aqui protege, tem muita gente que não acredita na doença mas nós aqui do Comercial Piapara acreditamos e pedimos encarecidamente venha fazer suas compras, venham mas venham com máscara, aqui na loja tem álcool em gel se você vai vir passear, fazer sua pescaria, ficar no hotel traga sua máscara, traga o seu álcool em gel para que a gente não tenha uma segunda onda de contágio e não atrapalhe nosso comércio não atrapalhe a nossa vida que estava começando a ficar o normal o novo normal, mas estava começando a ficar normal e se Deus quiser vai continuar né se todos nós fizermos a nossa parte né vamos deixar de enrolação e vamos falar sobre as ofertas da semana que a oferta da semana é o dia que o Piapara está maluco, está doidão, está doidassa hein galera, estou assim, vendo um futuro bem legal com bastante chuva né o pessoal até pode não gostar que atrapalha um pouco para pescar mas pensando em pescar e chuva, o Piapara também pensou em vocês cara, a gente fez uma quantidade de compra de capa de chuva tem que chover muito, se Deus quiser para a gente vender nossa amiga pioneira que é parceira há mais de 10 anos aqui do Comercial Piapara desenvolve capas de chuvas para todos os momentos e para todas as ocasiões e capas de qualidade nós estamos falando de qualidade tá nós não estamos falando de capas baratas não olha essa capa que eu selecionei tipo um ponche né ó, grandona olha aí ó, vai até o pé do Piapara ó né, com capuz o mais legal, ela tem velcro e tem zíper ó e tem o velcro para selar tudo não vaza uma gota d'água viu gente super capa e tem vários modelos de capa aqui no Comercial Piapara vamos pegar tem aquela de motoqueiro grossona que é calça e camisa né temos aquelas amarelas que são grossinhas também tem ela azul né são vários modelos tem a capa descartável aquela que você vai no Rio lá só um dia lá e tá tranquilo quando a chuva tá e uma super oferta ó, por exemplo essa capa de motoqueiro aqui ela tá na faixa de 159 é super grossa é lógico né é uma capa de uma marca boa agora nós temos da Maruri na oferta da semana calça e blusa por 68 reais viu gente é uma super oferta que a Maruri disponibilizou lá eles estão com o estoque grande dessa capa e a gente fez uma compra grande também e consegue por 68 reais a capa de chuva calça e blusa de motoqueiro tá disponível aqui na loja várias peças né vamos partir do princípio aí também época de Piracema muitas pessoas gostam de ir pro pesqueiro ó isso aqui é uma boia cevadeira isso aqui é um torpedinho isso aqui é um torpedo eu gosto de chamar de pino essa fábrica é num aglomerado lá em Belo Horizonte né nós estamos ajudando a eles fazendo a compra e vocês estarão ajudando também super preço o pessoal o pessoal trabalhou legal aqui ó nas amarrações as crianças estão fazendo com material reciclado tudo reciclado né tem boias deles todas de plástico eu não trouxe aqui não esqueci tem uma variedade aqui no comercial Piapara ó babem preço hein cara ajudar a galera lá e você vai estar ajudando você abaixo de 15 reais até a cevadeira é abaixo de 15 reais aqui no comercial Piapara é uma ONG que está fazendo esse projeto lá e está tirando os meninos das ruas reciclando o material né reciclando o plástico e fazendo boias para pesca de pesqueiros ou pescas esportivas super toque para vocês aí galera rapaz está chovendo mas está calor e quem está atacando senhores pernilongo ó comercial Piapara fez uma compra muito grande daquela raquete de pernilongo estava vindo uma mais fraquinha mas se vocês observarem agora olha como essa é mais imponente né mais firme já testei super legal viu está aqui com o mesmo preço da outra porém com a qualidade superior bem superior fiz o teste até a empunhadura delas aqui ó você vai ver são bem mais resistentes que as outras e super tranquilo viu até a figura aqui ó é um mosquito a cara de um mosquito aí mata mais mata legal e super resistente está aqui no comercial Piapara mesmo preço da outra né com mais resistência e outra marca querendo ajudar o pessoal que está vai fazer um amigo oculto aí né super facas com bainha em torno de 55 reais olha que faquinha legal estilosa olha essa outra aqui tem vários modelos viu gente esse aqui apenas dois modelos ó para dar de presente para aquele amigo oculto ou aquele outro ou seu pai ou seu marido que pesca para botar na traia de pesca ó chique no último né vamos lá seguindo o raciocínio novamente de pesqueiro ó tem muita oferta hoje linha Super Bass né aquela que é de nylon né não é multifilamento aquela linha que estica né todo mundo sabe qual que é essa linha aqui da Marina R Sport ela está com preço antigo abaixo de 49 essa aqui é 040 com 250 metros está 49 reais todo mundo sabe que isso é preço antigo tem de 42 037 tem 035 tem várias as livragens da linha soft para pesqueiro muito usado em pesqueiro está aqui seguindo a linha e o raciocínio de pesqueiro vamos lá falar pisca pisca esse comercial piapara tem tudo aqui para quem já vai enfeitar o seu rancho está chegando aí no rancho para enfeitar temos pisca pisca com preço do ano passado 18 reais tá de LED com 100 lâmpadas está logo ali no balcão é só pegar ir para o rancho enfeitar aquela árvore ou enfeitar a casa lá galera uma outra ideia chuteiras está na promoção tem de só site chuteira de campo tem de salão uma infinidade de cores uma infinidade de tamanhos por apenas 58 reais é o comercial piapara também trazendo produtos de esporte e novidades aqui para você olha que chuteira linda por apenas 58 reais está marcando aí já o seu amigo oculto o seu presente que tem que dar garanta logo tá na linha de pesca olha aí que promoção super legal molinete canário né tamanho dele é o 40 já vem com a linha uma linha super resistente elástica não é soft mas dá para pescar em pesqueiro por apenas 65 reais é molinete de 3 rolamentos é albatros é qualidade vamos lá piapara fala mais que o homem da cobra e carretilha P7 essa também está na P4 perdão essa também está lá no nosso site né a P4 da Maruri está com preço incrível preço antigo corre lá e garanta a sua ou venha na loja física está 149 reais para quem quer montar um conjuntinho tem a vara mitos olha que vara legal da Maruri também combina com a carretilha né com a ação rápida média rápida média rápida né dá para bater tucunaré para a carretilha tem um preço super bacana essa vara também 59 quer dizer então piapara que com 220 reais você monta um kit e um kit bom né e um kit bom lógico que está separado aqui a gente falou o preço de cada um mas a gente está dando um parecer aí para você se você quiser montar um kit com 220 229 você põe até linha nessa carretilha e já sai pescando né e temos também uma super promoção aí ó para quem já falamos nas boias cebadeiras boias de pino algumas dessas varas Tana Cash para a carretilha né essa vara de pesqueiro para arremessar cebadeira para arremessar boia cebadeira ela é de carbono está com preço bacana viu tem algumas peças 89 reais não tem ninguém que tem esse preço aí no mercado dá ou piapara essa dá para arremessar minha boia cebadeira lá do outro lado do lago claro que dá ó super varona Tana Cash é Star River aquela que patrocinou o campeonato de pesqueiros o ano passado legal viu cara legal material de ponta tem acho que 3 ou 4 peças dessa gente oferta da semana fica por aqui tem vários outros produtos chegaram caixas térmicas olha aqui mostra aí o pessoal chegou e já está vendendo quase tudo viu caixa térmica né pessoal no fim do ano aí gosta de fazer aquela graça fazer aquele campamento se isolar um pouco aí mesmo por causa do período da quarentena vai para um sítio aí quer levar uma comida está aí chegou e está chegando mais produtos aí para a gente disponibilizar para vocês oferta da semana volta na outra semana se Deus quiser valeu galera use máscara agora já vou pôr a minha valeu galera galera